Galera, olha o barulho da turbina de maré os cabos de Lamborghini aqui ó o que é isso, mano? Galera do céu, velho o carro tá impecável, família isso aqui que vai alegrar aí seus finais de semana com seus amigos ó, dando rolinho com a família como diz o Pardal usei muito esse carro aqui, né Pardal? usou e abusou, mano aqui eu usei com força, mano então galera é, eu vou ficar muito feliz de poder um seguidor ter esse brinquedão aí vai ser muito feliz vai se divertir muito, né a gente vem aqui no Pardal pra poder tá fazendo os últimos ajustezinhos aqui na parte da injeção né a funelaria já tá zerada é os últimos dias pra você tá participando é, com a tristeza no coração mas com a alegria de que um seguidor vai poder ter esse foguetão aí e se divertir pra caramba, mano beleza? então galera não esqueça de participar manda pro amigo os últimos dias né pra gente tá finalizando manda pra geral aí avisa o seu brother e fala mano esse aqui vai ser o meu novo brinquedo em nome de Deus tamo junto